Bom dia, Cabedelo! Bom dia, Paraíba! Diante de tanta repercussão, eu venho aqui dizer a vocês que nós iremos baixar um novo decreto, onde vamos tirar de 80% da capacidade para 60%. Mesmo os índices na cidade de Cabedelo de contaminação do vírus e internação hospitalar serem muito baixos, menor do que no Réveillon, para vocês terem ideia, nós vamos nos preocupar também com as pessoas que vêm de fora. Em certo momento, eu também me descuidei, tirei a máscara, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa chicleteira de coração, e errei, e eu sempre aprendi a reconhecer meus erros e me desculpar por eles, e não vou errar mais. Com isso, nós vamos aumentar a fiscalização do uso de máscara e uma cobrança mais efetiva do PCR antes da entrada no evento. Enfim, peço a todos vocês desculpas pelo erro, errar é humano, reconhecer, são poucas pessoas que sabem e eu sei. Nós vamos melhorar daqui para frente. Um abraço a todos vocês e um ótimo verão para você, Cabedelo, e para você que está visitando a nossa cidade. Um abraço!